A chanceler venezuelana, Dulce Rodrigues, confirmou nesta quinta-feira que o país vai se retirar definitivamente da Organização de Estados Americanos. A decisão foi anunciada na véspera após o Conselho Permanente da instituição convocar uma reunião de chanceleres para avaliar a grave crise política que sacode o país. Os deputados de oposição da Venezuela criticaram a iniciativa durante uma sessão extraordinária. Os políticos garantiram que os protestos que pedem eleições livres e a saída do presidente Nicolás Maduro vão continuar. O governo precisa entender que quanto mais reprime o povo, mais nos enche de coragem. Nossa força vem de cada bomba, cada ferido, cada morto e cada pessoa perseguida. Não vamos descansar até que o governo saia, até que as pessoas do governo sejam presas pelos crimes que cometeram durante os últimos 18 anos. A decisão de sair da OEA não tem precedentes na história da entidade. Em 1962, Cuba foi expulsa da organização. Os protestos contra o governo de Maduro deixaram dezenas de mortos na Venezuela no último mês.